O senhor mencionou essa questão da representação legal, que é um dos pontos exigidos pela legislação e que, pelo que aponta o ministro Alexandre de Moraes, é descumprido pelo X, mas não pela Starlink. A Starlink tem a sua representação, tem clientes no Brasil por meio do acesso à internet via satélite e o desbloqueio dessas contas, pelo que eu entendo, me corrija se eu estiver errado, também acaba tendo como função que a Starlink possa manter as suas atividades normalmente aqui no Brasil. Ela mencionou que não cobraria os seus clientes, porque com bloqueio de bens não teria nem como receber a cobrança pelos serviços executados. Desta forma, pensando do ponto de vista jurídico, a Starlink tem meios de recorrer desta transferência de recursos que estavam nas contas da Starlink, mas o X não, até que tenha um representante legal que possa fazer isso? É, se a gente for pensar estritamente, Starlink, veja, a existência de um grupo econômico é uma coisa e a existência de sócios comuns entre empresas é outra. Me parece que no caso da Starlink com X é isso, o sócio Musk é um sócio comum, mas não é um grupo econômico e por isso que uma empresa não pode pagar a dívida da outra, e por isso que uma empresa tem o seu próprio representante e a outra não, e por isso que a dívida de uma é paga por uma e a dívida de outra paga por outra. Então, essas coisas juridicamente devem ser muito bem separadas. O que o ministro Moraes fez foi colocar todo mundo no mesmo balaio. Então, as dívidas de um podem ser de outra e o representante de um também pode ser do outro, por coerência. Então, nesse caso, se as dívidas do X podem ser pagas pela Starlink e o representante da Starlink pode responder pelo X, enfim, não me parece que haja nenhum constrangimento mais para que o X volte até as suas atividades. Ou a gente entende que são empresas diferentes e aí as dívidas não podem ser comunicadas, ou as empresas são iguais e não tem por que o X ser suspenso. Então, me parece que tem uma incoerência no raciocínio jurídico que não pode seguir. O raciocínio jurídico, ainda que equivocado, ele precisa ser coerente para que ele tenha minimamente condições de haver uma possibilidade de enfrentamento da decisão. Mas sim, a Starlink pode ou deve recorrer a essa decisão e, enfim, isso não me parece que seja um caso consumado.